Maximo Cup Maximo Cup Maximo Cup Maximo Cup Fala galera da Maximo Cup Tudo beleza? Pessoal com essa é a falando E vamos aqui fazer um vídeo do mod Ace mod do Arma 2 Estamos aqui com nossos amigos Nosso amigo Otan Olha só mas é um já pra você rapaz AHHHH SEM SENHOR E também com nosso amigo Capitão Mantari E é isso ai Vocês querem dar a explicação para a galera O que que é o Ace mod? Isso cara é que nem aquele filme Do Ace Olha só Galera esse aqui é um mod simulador de guerra Aqui tem uns mapa louco Um monte de boot pra matar Seguinte cara a gente tem que invadir A gente tem que dominar Se tu olhar no mapa tem umas áreas vermelhas Em umas áreas azuis Uns quadradinho vermelho e uns quadradinho verde Os quadradinho verde é o que a gente já dominou Os quadradinho vermelho é o que a gente tem que dominar Exatamente Ou seja A gente tem que dominar Mas é tipo assim ó A missão pode fazer ela em stealth Ou simplesmente da cara tapa Meio kamikaze meio rambo É tipo um War É tipo um War cara A gente tem que conquistar território Só que não é Não é marbada É foda Vamos ver ai quando a gente tentar invadir os bagulho ai É foda porque é boot né Os boot aqui são roubados E a gente vai tentar fazer uma jogatina aqui Bem militar Bem militar Bem militar Pra mostrar o mod a vocês Ver se vocês vão gostar A gente pode fazer até uns vídeos ai de ace mod pra vocês Bem legal Aqui já ta dominado? Acho que ta É até aquele carro na frente ali Essa arte ta entrando agora Guilherme não ta dominado Abre teu GPS ai rapaz Não ta dominado Não ta dominado Ihuuu Sou eu Opa Sou eu sou eu Isso ali é um carro terrorista Então tem que fuzilar Meu meu É Tá querem sair ai vamos pras casas ai Vamos ver quem ta ai Foi lá a direita que rolou aquela treta né Isso Olhe olhe o cara Caralho o cara ali atras Uhul Olhe atras Olhe atras o Tito Cuidado Atras aonde? Olhe olhe Que isso Quase acertei o Seven Caralho Mito 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 Bom Agora ficou verde Ficou verde Era só ele Era só aquele cara la Aham Vambora E tipo assim Guilherme Tem que curar os outros O jogo é muito a fuder Sinceramente É a fuder Pra jogar com grupo Assim E Se quiser tu pode bolar toda uma estratégia Pra atracar e tal E invadir o cacete E ai vai por ai É o verdadeiro arma 2 Exato Ó Aqui não ta mais dominado Vamos se ligar aqui Não ta ta dominado Ali na frente ali Ali na frente ali Na frente é na frente não ta Mas a gente já morreu por aqui Mas a gente já morreu por aqui A gente quando a gente começou o primeiro vídeo A gente morreu aqui Só Opa Ó Por trás Por trás Lá do lado 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 Foi pelo lado Foi pelo lado Quebraram o vidro Ó Ta pegando a lata na frente É agora foi pela frente Tá vamos descer a pézito como que é Fala ai você Encosta o carro perto do muro lá Se a gente for a pé aqui a gente vai tomar bala Ou nas árvores Ou nas árvores Vai que eu to Mas eu nem sei como que eu to manobrando aqui Isso é bem real Ai ai Vão aqui mesmo Onde é que ta Pera ai 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 beleza Ai a gente tem um Vai que eu vou tentar pegar uma posição aqui dentro que eu to de sniper Da onde que veio esse tiro As vezes gurizada É boot espalhado pelo mapa Ah tem boot em tudo que canto E o carro chama a atenção deles Se der um peido meio alto também Tudo chama a atenção né Pô não encontrei ninguém Pera ai Aguenta ai Caraca Enemy down Sargento Frutinha avançando Aguenta ai Enemy down Aonde? Cima do telhado Cima do telhado Casa direita Primeira casa direita na reta aqui Tá vendo aquele primeiro complexo ali? Uhum Aquele primeiro complexo ali tinha um cara lá em cima Provavelmente deva ter mais gente dentro lá Tem Tá vermelha a área ali Ó Lá na porta Lá Aham Opa banhe Nossa foi na cabeça Avança lá que eu dou cover aqui pra vocês Então tá Bate corridão aí Avança naquela primeira casa ali Ai Tô vendo o cedo aqui No principio tá tranquilo ainda Acho que se tiver gente tá dentro das casas As casas aqui tá bem Ó inimigo Opa tomei na cara Cuidado que lá não mete a cara Ah tá atrás Tá atrás a gente? Tiro pegando a parede Ah não ele tá na porta ali Guilherme Põe a cabeça ele tá saindo pra fora Tá saindo pro lado esquerdo Não Meu olho fechou aqui Cuidado ai Guilherme o cara tá bem ali Cuida Te abaixa Guilherme Cuida essa porta ai do lado direito Onde você entra Que eu cuido a outra Ó ele tá Ele vai sair por ali ó Tá bem perto do meu corpo O cara Tá ali ó Vai tira nele Renan É boa Olha lá caí Tá saindo outro Vai 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 Tem outro pela esquerda Ó tá vindo pro mesmo lugar ai O cara com uma K dourada Uma K dourada Já matei Não ele tá vivo Tá ali dentro Ah então ele entrou Guilherme Cuidado que ele vai aparecer ai Cuida essa porta que eu cuide a outra Toma filha da puta Matou o cara da K dourada? Matei Tá Olhando aqui em 25ª pessoa Pode avançar Renan Agora vocês tem que me curar Não tem mais ninguém aqui Caralho Ih cadê teu cura Aí Ah meu cara voltou Vai pra frente vai pra frente Eu tento te levantar ai eu uso a morfina Agora gurizada é um Agora o bagulho é legal Tu vê que o negócio é cooperativo né Um invade o outro dá um cover E agora tem que se lembrar o botão Qual é o botão mesmo? Insert Ou é a tecla Windows da direita Ah não pra mim é outro botão Pra mim é o botão do Windows Vamos aplicar primeiro Mandage No nosso amigo O legal é que quando tu aplica Aparece que tem uma barrinha ali De quanto que tá Pode reanimar a pessoa Pra fazer o que tu quiser Pra ajudar a pessoa ali E Isso Acho que agora deu V80 aí Ah Isso meu médico cara Isso que eu tirei curso Oh o gringo tá aqui com a gente Hello gringo Esse é ele Morreu alguém aí Eu pensei que tem um Que coisa essa aqui Tem um monitor doido aqui Olha que massa Não sabia disso Aonde você é? Eu peguei lá na caixa Um negócio de monitor O monitor Ah o monitor aqui Eu não cheguei a pegar Tem que pegar algum esquema Pra pôr aqui Olha o tamanho da arma Do bagulho aqui cara Do bicho aqui na porta Aonde? Aqui na porta Ah é que tem silenciador É uma sniper com silenciador Muito foder Tá o meu na área Ali a frente tá vermelha Vamos avançar? Vamos Peraí Peraí Eu vou Peraí Vou pegar uma posição aqui em cima Vamo lá Cé Vou falar pro gringo ali Go 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 Vocês vão naquele complexo ali na frente? Isso é Ele que tá vermelho Aqui ó Ali na indústria ali na fábrica Só que porra Aqui ó Antes dela tem um Mas ali é a área vermelha? É A princípio não tem movimentação ai Eu não tô vendo ninguém Nem lá dentro nada Só passa Cautela É Ele deve tá perigoso hein Alguém tem granada ai? Toca uma granada lá dentro Tem esse? Não tem ó Deixa que eu toco Deixa que eu toco Sai daí Toca Peraí Ih sai Fica aí Matei o gringo Como assim? Bah acertei lá dentro Ele entrou? Não não acertei lá dentro Achei que eu tinha acertado ele Matei o gringo Opa Opa Quem que atirou ai? Foi o gringo Ele O cara é bom Aparece se a gente mata alguém? Não Tá entra no Entra, entra, invade Juntei que ele entrou Eu já to aqui dentro Eu entrei pelo outro lado Opa O cara de bazuca aqui cara Que isso Caralho Tô entrando Vem 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 Tô entrando não Tô descendo na verdade A área ficou verde Ficou verde já Tá então Não tem GPS pra gente ver? Tem Tem, eu to usando Então a área da frente aqui Tá vermelha Ali da Do outro lado Lá Como é que abre o GPS Guiça? Tu não pegou? É control da direita e M Ah então eu não peguei Ah então eu não peguei Bosta A área que tá vermelha É pra cá E aqui nesse bole galera O cara se cansa Esmaia Se tem muito peso Reconchete da arma também Fode o cara E aqui tu escolhe ter equipamento né? Exato Porra essa minha arma que ela dá um coice velho Aqui ela Mandar um abraço Se é Aproveitar aí a brecha Mandar um abraço pro pessoal Que o senhor tá curtindo pra caralho Lá o Facebook Porra eu ia comentar um negócio cara Agora tu puxou o assunto Deixa eu fazer um comentário velho Hoje Eu tava no serviço né? Aí Tá achei o bagulho Postei lá e eu disse Pah quer saber uma coisa? Vou fazer uma média Aí cara assim ó A Maximum O Facebook da Maximum velho Ele tá Subindo Crescendo Em torno de 4,5 inscritos Por hora Então Tá muito foda Tá muito foda Vocês são muito foda A gente tá com muita curtida Em foto E continua assim velho Que tá bala E a gente tá curtindo E o feed de vocês Tá cada vez mais vontade De postar coisa pra você ter ideia Agora Agora o Cé e o Renan aí Tão ajudando firmemente Nessa caminhada Então Cada postagem que ter aí Não se esqueça né Dar aquela velha curtida Avisar pros seus amigos É né Avisar mamãe, papai e vovô Que eu sei que todo mundo Já tem Facebook na sua casa E já era Ah Facebook eu vejo até cachorro Tem velho O cara tô pegando aí Rabisco? Rabisco Não, não é o Rabisco Agora a outra área Tá um pouco longe Tinha que ter carro aqui hein Tem como buscar o carro lá Tem como buscar o carro lá Mais longe de buscar ele eu acho Ih, é ruim O carro desaparece É, a gente vai ter que andar pra cá Tudo reto aqui Será que a gente consegue fazer toda a missão a pé? Vamos lá então Cadê tu? Tô uma pé cara Cadê tu? Vai vir à direita aí vocês dois Cês tão sem GPS? Aham Não, mas eu tô te vendo Tu já fica aqui nessa montanha aqui ó Ih, comecei a piscar o olho hein Tati, tenta te curar aí Ai, ai tropecei Caralho, Beto Tu viu eu caindo? Não Eu vi cara, muito a fuder Fica aqui ó Fica aqui ó Bem aqui Ó, vou cair de novo Olha pra mim Olha Ai Tati, tropecei Tá, deixa eu caminhar até aí Porque eu tô Ó lá ó, tem um lá em cima da casa É, pega eles aí Pera aí que eu já pego ele daqui Calma aí, espera controlar a respiração Espera aí, só um pouquinho Deixa eu só dar uma analisada aqui Mas pra mim esse gringo tá me transportando Tá vendo lá? Ah O gringo se para na minha frente velho Eu não tô enxergando o cara que tá em cima da casa que tu falou Tá bem na minha reta aqui ó Tenta Ah, tá lá na outra casa Aham Não é foda que... Matei Não Ah, tem um lá em cima Vi ele Não passa na minha frente Boa Ô meu, meu caro tá... Tá foda Tá vendo os taquistanicos aí É Matei um lá Matei o cara da gunner lá em cima Ó lá É, agora tem que se ligar agora A gente vai ter que embatir Enemigo... Median Rage Médio alcance É... Aonde? Opa É vocês que tiraram embaixo? Não É o que que é reando ali Caralho que é isso Acho que é o gringo Ó um gringo matou ali Um carinha que tava ali Parece que ele caiu hein Ae, mas oi Estou em vídeo Olha só quem tentou ver o vídeo rapaz Dá um oi pra galera look Ah, vocês tão gravando? Oi, aí pessoal Trovão Estão gravando né Me invadindo essa mossa Ode é isso? 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 Tem também arma né Em breve ele vai jogar com a gente É, vamos ver aí Se dá pra instalar todas as coisinhas certinhas aqui Esse modzinho é rapidinho pra instalar Ixi cara, eu tô achando que eu me curei e não tô curando o cara aqui Pera aí, quer que eu ajudei? Caralho velho, eu tô muito foda de... Nossa, o cara tá muito fudido velho, aí tem que estabilizar ele Quando... Vou dar um... Fica de pé aí que eu tô... Tô puxado Opa Tu usou a... Bandagem nele? Usei tudo, mas eu acho que eu tô bugado Ele tá bugado, sei lá Não, de repente ele já foi pra lona mesmo Não, ele tá aí Ué, ele tá só fronteiro na squad Ali achei Dois Matou? Ué Ali no meio das árvores tá sempre vindo alguém, cara É, tá ali no meio das árvores, cara Tá, eu tô passando pomada aqui no rabo dele, vamos ver Ó o cara tá escondo de lado Oi Ih cara Não tem mais opção pra ele Ué, essa arma que eu tô aqui é pra atirar com ela Vai cara, eu tô com ele na mira Vou botar ele aqui pra... pra trás, não adianta Vou esconder o corpo dele aqui Ué Que isso? Que arma é essa? Ele reviveu? Caralho, tem um aqui dentro aqui Vai, vem, vem, vem Cuidado aqui, cara Vamo morrer Certo, tem um aqui dentro aqui Tá, eu tô com ele na mira, eu tô aqui em cima Ai, isso é Aqui, aqui, ó Naquela casinha ali, ó Naquela casinha da frente Matei, matei Aí Cuidado pra entrar na porta que eu tô mirando aí Caralho, tô com um louco em mão aqui, velho Eu tô aqui em cima, cara Da casa Olha, olha O corpo dele tá cada vez mais mole Hahahaha Esse gringo aí tá assim não, hein Hahahaha O gringo tá... Tá zoando aqui com a gente, velho Usar morfina no corpo deles e vamo ver Pelo menos pra ele não sentir dor Cês tão abusando do corpo, cara, aí Fizendo uma dedada no rabo dele Pra ver se ele se mexe Mas não se mexeu Nossa, é Largamos de mão ele Largamos de mão? Deitou, ó Adeus, gringo Adeus, amigo Adeus, amigo Goodbye, meu friend Tá, tô descendo aí Olha lá O Cê é levando o cara ali Largou o corpo dele, Cê? Não Cê botou ele na paleta Tinha que buscar o carro, né Levar ele no spawn Cê botou ele na paleta ali, velho Cê botou ele na paleta ali, velho Agora não dá pra fazer isso, cara A gente vai tomar muita pressão aqui Pressão, pressão A gente vai levar pressione Vamos sair andando com o cara na paleta Vê que viagem Vamo lá, soldado Ryan É o resgate do soldado Ryan Olha, ele viveu Ah Ih, esse gringo tá de putaria, velho Tô lançando Ô, meu, tá vendo lá os cara lá no fundo, lá correndo Opa, tomei na cara Morreu? Não Ô, meu, eles tão lá no fundo, lá do bagulho Caralho, o Schmidt deu respawn em mim aqui Matei um lá na frente, lá Tem três lá na frente Viu lá, Cê? Vamo ver agora Cagou Cagalhou Ele vai indo pra... ele tá indo pra esquerda Uh Ah, tem lá, lá Vi um, vi um Viu? Ah, tem três lá, cara Me dei todos os tiros porque eu não tô... tô em pé Olha lá ele correndo lá, ó Caralho, meu, cara só recarrega parado, velho Filha da puta, se escondeu lá, Cê Dá pra entrar aí? Cara, o bom é não tentar se cuidar, porque... tem nego na direita e na esquerda Dá uma olhada nessas casas aqui É que eu quero subir numa casa aqui pra pegar uma posição Isso Ó, tem um cara aqui dentro Ó, tem um cara aí, velho Uai, eu só vi o pé dele pra fora Conseguiu matar? Sim Tô entrando aí A esquerda dessa casa aí, cara Tem, tem, tem Tem inimigo Tá, só pra avisar Tem inimigo Caralho Quase me acertaram aqui Engraçado Te matou? Legal Me acertou um tiro E a arma é esse, né, Cleber? Toma um tiro e tu já fica perdido Cara, não tem a... Ô, meu, tem aqui, ó, pra lá, ó, Renan, tem que desligar lá, ó Senão o Renan... Olha, ó, tomei no tiro Tomei no tiro Tomei no tiro Cuidado Injure É que tem um cara bem lá, ó Man, front 200m Eu não tô mais enxergando ele Man, front 200m Cuidado, cuidado, Cé, tem um monte de cara aí na frente Eu tô até deitado na frente, né, Cé? É Aguenta aí, meu, aguenta aí que tem um monte de gente lá na frente Ai, que tomou um tiro É Não cai, não cai Te liga, te liga, Renan, mas nem chega no meu corpo Deixa que eu vou me matar aqui e eu vou ver de novo Tem um carro gunner por aí, meu Tá, tá, matando aí, Renan, eu vou dar um respawn aqui Eu não, eu tô tentando chegar no teu corpo, mas não consigo, Renan Não, não, nem adianta, fica aí Sai pra tua esquerda aí, Cé Viu, o cara aqui tá fudido já Um gringo Sei, ele tomou bala junto comigo Tá se curando Ô, Cé, vê se tu consegue me curar aqui Caralho, meu Eu só consigo usar as coisas nos outros, velho, e minha eu não consigo É porque é o botão que tu tem que habilitar ali, cara Como é que faz isso? É o botão função ali, cara Não, mas eu troquei, eu botei pro insert Aí, beleza, valeu, Cé Ih, eu não posso nascer porque tem nego na volta aí Cuidado, tem duas costas Ué, ficou preta a minha tela? Cé, cadê tu? Eu tô dentro da casinha aí, na tua esquerda Ai, eu desmaiei Eu fui olhar na janela e desmaiei Tá bugado aí, ó Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo Eu desmaiei olhando pela janelinha Ai, ai 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 Não consegue gravar, né? Eu vou nascer lá na base, lá Pega um rovi lá Ai Ai Puta Caralho, tiro Passou pela janela aí Ai, doutor, tá doendo Ai 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 Meu mundo Ai, você não é médico do SUS, é? É Eu sou médico do governo, rapá Ai, tá bom Ai Ai, doutor Ai, tu tá estabilizado Ai Agora eu virei, demorou, meu rapaz Ai Ai, tu tá curado Tô Tô curado, doutor Tô curado Tá curado Cara, tem algum carro gunner aqui, meu. Tinha um monte de cara aí, cara. Aquela hora eu vi quatro carinhas, eu só consegui matar um e o outro fugiu. Os outros três fugiram. Ai, 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 caralho. Onde é esse? O baltiro pegou ele. Aí, o tiro tá pegando aqui, ó. Que isso. Tá vendo? Tá. Teoricamente, a nossa diagonal. Ali, ele na porta, ali, isso aí. Na porta. Na porta. Tá vendo? Na porta, ali, ó. Olha o meu lado aqui na reta. Não, eu vi um corpo só, ali. É um corpo só? Não, não, eu vi uma arma. O cara meteu uma arminha ali. Não, não era nessa porta, é nessa aí. Nessa aí que tu tá olhando. Opa. Ai, tomou uma laça. Você acertou? Pegou, pegou. Pegou os estilhasse. Você acertou lá em cima, lá, ó. Cuidado, não mete a cara aí. Ai. Ai, desmaei. Caralho. Caralho. Não, não pegou em mim, é que eu já tava baleado. Tem que estabilizar de novo. Ai. Nossa, eu tô olhando pra fora da casa, velho. Olha um, tem um inimigo na esquerda. Não, não atropela, não atropela aqui, é VDR. Ih, que VDR é RDM. Doutor. O que você tá aí? Uh, tinha um cara aqui atrás. Tem uma hora pra estabilizar. Eu vejo mal. Ô, meu, eu tava cheio de cara aqui na volta de vocês, velho. Matamos três aqui, velho. Sim, tem mais ali na nossa frente, ali, em cima do morro, lá. Guilherme. Te fode. É tu, Guilherme. Opa, tu tomou tiro, senão? Não. Não, eu ouvi o tô gritando, hein. Medic. Ah, o cara caiu também. Quem tá pedindo médico? Quem caiu? Caralho, tão atirando no carro, mataram ele. Ele não saiu do carro, aquele retardado, meu. A gente tá numa zona fodida aqui, velho. Entra aqui nessa casa, é isso. Cuidado pra baixo. Que isso. Pô, entrar pra quê, Renan? Eu falei, te abaixo. Eu sei, eu tô sangrando ainda, acho que tem que usar médico. Então é isso aí, galera. Vocês conheceram aí o mod Ace do Aroa 2. O mod é muito foda, muito foda. Fizemos aí um vídeo demonstrativo. Se vocês quiserem, a gente faz mais vídeos. Um pouco mais organizado, que esse aqui foi mais na coerinha. É, a gente faz um vídeo mais certinho, né. A gente já dá uma pensada também antes. Exato. Quem sabe a gente já não vem com o Luke aí também, já. É, o Luke desapareceu. O Luke entrou na compra e sumiu, velho. É isso aí, quer falar alguma coisa, né? Mas deixa um abraço pra vocês. É isso aí, Zé, eu acho que, tipo, comentem aí se vocês gostaram do mod, se vocês querem mais vídeo do mod. Também não deixe, que nem a gente falou aí, de continuar dando feed de vocês lá no Facebook da Maximum, que a gente tem um retorno mais direto e consegue conversar lá com vocês também. E é isso aí, dá o like no vídeo aí, favorita e um abração pra todos aí. E o Guilherme, cadê? Guilherme? Cadê? Cadê o senhor Wotan? Tá lá. Guilherme? Dê suas considerações aí, rapaz. Guilherme é o gringo do Tila. Porra, eu tô aqui mutado aqui, falando gringando retardado aqui, galera. Ah, não se esqueça aí de dar o, não se esqueça de dar o feed para o canal e também não se esqueça de se inscrever no canal, você também, seu gringo, que não se esqueça de curtir a página do Facebook da Maximum Kupi. Schmidt, Maximum Kupi, assista o canal lá de vídeos cooperativos no YouTube, entendeu? É isso aí galera, abraço e pra todo mundo, a gente se fala no próximo vídeo.